Neste aniversário de 40 anos do Tribunal, do qual faço parte como servidor há 32 anos, tomei posse na presidência do desembargador Benedito Cruz Lira, na pessoa do qual saúdo todos os fundadores, magistrados, servidores, terceirizados e estagiários que labutam nesta corte trabalhista. Iniciei trabalhando na sétima junta de conciliação e julgamento de Manaus, na presidência da juíza Ruth Fernandes de Menezes, passando por diversos setores da área fim e da área meia, atualmente lotado na área de gestão estratégica. As palavras de ordem nesta fase são gratidão e valorização. Neste período em que perdemos parentes e amigos, muito queridos, cito o Pedro Garavito, amigo de trabalho e de futebol, e a Rosiette Fernandes, com quem trabalhei na 5ª Vara de Manaus, citando-os, homenageio todos os servidores que convivi e me ensinaram nessas três décadas de tribunal. Existe o mesmo agradecimento, enquanto ser humano, ao pleno do tribunal, aos 14 desembargadores e desembargadoras do trabalho, e o faço na pessoa desembargador Laírto José Veloso, que presidiu nesse período de dificuldades geradas pelo Covid-19. Como também agradeço ao atual presidente, desembargadora, a Ornida Conceição Dias Bentes, e pela maneira humana e fraterna com que os servidores foram tratados. Concluo dizendo que é uma honra e uma bênção concedida por Deus, Todo-Poderoso, trabalhar no âmbito do TRT da 11ª Região. Rogo ao grande arquiteto do Universo, Deus, por intermédio de Nossa Senhora e de Jesus, que abençoe e proteja todos sempre. Parabéns ao TRT da 11ª Região pelos seus 40 anos.